Salve, salve galera! Dash aqui e nesse vídeo eu mostro pra vocês, eu apresento pra vocês a minha casa principal no Dash World 2, servidor de Minecraft que a gente joga em live com a galera. Eu vou estar disponibilizando essa casa pra download pra vocês e explico no finalzinho desse vídeo. Enquanto a gente vai acompanhando essa timelapse, vocês podem notar que eu utilizei os tijolos de pedra junto com a madeira de carvalho na parte de baixo da casa, criando uma estrutura. A parte da frente dela, eu trabalhei alguns detalhes conforme a gente vai construindo aqui, vocês vão conseguir notar esses detalhes logo na entrada, ficou bem maneiro. Também utilizei um pouquinho de madeira de pinheiro por dentro pra dar uma diferença ali, dar um destaque nas cores de marrom, nos tons de marrom. Ficou bem legal também a divisão interior da casa, tá? Eu mostro no finalzinho aí, eu entro no server aqui e mostro pra vocês como é que ficou. O desafio dessa casa eu acredito que foi o telhado, a parte superior, tanto pra encontrar qual o bloco certo, qual o cor certo a gente trazer pra esse telhado. E uma coisa que foi bem bacana que durante a live tava construindo e o chat deu várias sugestões aí pra gente trocar, né, testar outras opções. Ficou bem maneiro o resultado final. Tanto na parte inferior quanto na parte superior, nós fizemos divisões dentro da casa pra que fique guardado os itens, né, pra que a gente faça o nosso estoque total dos itens que temos. Que a gente vai juntando, vai coletando aí durante toda a nossa jornada aí pelo Dash Word 2, no meu estoque principal está dentro dessa casa. Então essa de fato é a minha casa principal, eu uso ela pra isso até que eu consiga, né, criar outras casas, outras construções que se tornem referências pra outros tipos de materiais específicos. Então acompanha aí como é que ficou e eu já mostro pra vocês o resultado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse aqui então é o resultado da nossa casa, vocês viram a construção por fora e eu vou estar mostrando como ela está aqui por dentro. Por dentro resolvemos utilizar alguns pisos com diorito, essa luz aqui está sem o carpetinho tampado para ficar um pouquinho melhor e aqui nós dividimos, igual eu falei com vocês, essas divisórias para separar os itens, então cada lugar tem lá seus devidos itens com os itens frames para a gente saber o que está em cada lugar, tem até espaços vazios ainda porque a gente já está tirando algumas coisas daqui. E levando para as suas respectivas construções, cada lugar vai ser responsável por armazenar um item no futuro, mas por hora esse aqui é o nosso salão principal e a maior variedade de itens vai ficar por aqui. A gente tem até o humano estocado aqui, olha que legal, é isso mano. Bom, e para baixar essa esquemática aqui é muito simples galera, basta vocês clicarem no link que está na descrição aí, vocês vão ser redirecionados para um site e é só baixar a esquemática aí bonitinha. Aqui por fora fizemos alguns detalhes para não ficar só o chão chapadão né, ficou bem legalzinho. E é isso, espero que vocês curtam, se gostou deixa o like e se inscreve no canal para mais conteúdo como esse. Tamo junto! Tchau!